Bom dia, irmãos. Amados, duas coisas que escutei no banheiro dos homens. Sério. Estavam duas pessoas, depois uma delas saiu, depois entrou uma outra. Das duas pessoas, o irmão Éder é a única pessoa que eu posso citar. Onde é que sai, irmão Éder? Dizia um irmão, quando eu estava entrando, irmão Éder, se souber, assine um carrinho barato, um carrinho suficientemente bom para eu vir à casa do senhor. Então, essa foi a primeira coisa que eu escutei. Irmão Éder, é, às vezes aparece, irmão, eu te deixo saber. Então, vocês percebem que por uma questão de ética, só estou citando Éder, que foi quem ouviu, e no caso eu ouvi também, embora a conversa não fosse comigo. Eu quero incentivar os irmãos que tiverem um carrinho para doar, que falem com o irmão Éder. E eu não estou brincando, não. Eu fui abençoado com dois carros nesse país, e vieram na ocasião apropriada, dois carros doados por pessoas muito generosas. Então, quero incentivá-los, porque vocês serão muito abençoados. Ao invés de vender o seu carrinho por 500 ou 1.000 dólares, se você não está padecendo de grandes dificuldades econômicas, doa o seu carro e você vai ser ricamente abençoado. Esta foi a primeira coisa que eu vi. A segunda, um irmão muito amado, que não teve chance de estar aqui conosco. Os dois irmãos da conversa anterior já tinham saído, e este irmão amado entendeu que deveria justificar a sua ausência de domingo passado aqui conosco, mas disse que ouviu o vídeo da pregação, e que foi muito abençoado. E ele provou que viu o vídeo mesmo. Mencionou Mephibosete e um episódio que ele teve à volta do assunto de Mephibosete. E isto me leva para pedir aos irmãos que investir nos irmãos, com a ideia de visitar os vídeos das pregações anteriores. Sobretudo quando você não está presente no culto, mas mesmo que você esteja presente no culto, revisita o assunto ligando lá no vídeo da pregação do seu pastor ou de quem quer que tenha sido. Amém, irmãos? São essas duas coisas que eu tinha para dizer. Abra, por favor, a sua Bíblia. Hoje vamos usar apenas um versículo. Isaías 45, versículo 22. É alguma incompatibilidade, irmão, que não dá naquele monitor? Deve ser com o meu velho laptop, né? Aquele monitor não está saindo, não tem nada. Estamos olhando assim. Por favor, leiam comigo Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Comprovadamente a incompatibilidade, alguma coisa ali está fora do lugar. Amados irmãos, algumas coisas eu preciso lhes dizer a título de introdução, se funcionar isso também. Quero meditar com os irmãos sobre esse tema, olhar que salva, e mencionar algumas coisas para começo de conversa. Antes de dizer o óbvio de que as nações têm olhado para os seus líderes, para as coisas que consideram muito seguras, deixa-lhe falar o óbvio sobre a força de um olhar. Não deve ser por acaso que neste país, inclusive, se usa este gesto mais ou menos assim. Significando, estou de olho em você, né? Há uma diferença entre olhar para você e estar de olho em você, né? Como há também uma grande diferença entre rir para alguém ou rir de alguém. É muito diferente, né? Pois bem, irmãos, muitos aqui já tiveram a experiência de, por causa de um olhar, ter um relacionamento transformado. E muitos aqui, inclusive, começaram a namorar e vieram a casar por causa de um olhar. É uma mulher. Pensa nisso. Tudo foi por causa de um olhar. Cruzou o olhar com alguém. Aquele olhar te impactou muito. Depois, Deus faz com que você se concentre em tantas coisas ao redor daquela pessoa. E agora, o relacionamento evoluiu para namoro, noivado e casamento. As nações têm olhado da mesma forma, irmãos, para os seus ídolos ao longo dos séculos, ao longo das gerações. E tudo em vão. Veja as filosofias que nós aprendemos na história, em outras demandas dos nossos estudos. E filosofias que já se foram, que já foram jogadas no lixo, de tão obsoletas, de tão sem eficácia. Tudo em vão. Falsas religiões, a mesma coisa. Políticas, alianças, teorias, organizações. Tudo com o objetivo de fazer a vida das pessoas melhor, mas foi tudo em vão. Querido, o maior problema da humanidade não é o esquentamento global, apesar de que não temos como esconder que ele é uma realidade. O maior problema global não é a violência das grandes cidades. A maior dificuldade do ser humano é o afastamento deste ser humano em relação a Deus. Coloca isso na tua cabeça. O maior problema que urge ser resolvido é o afastamento do ser humano. Agora eu te pergunto, a título de introdução ainda, e você, meu irmão, meu amigo, independentemente dos números que estão aqui, para onde é que você tem olhado, ou para quem você tem olhado? A questão é, amados, que para quem, e quando, e onde é muito importante? Veja que as pessoas, e fazem bem, dão muita importância à saúde, porque é um bem fantástico, mas é ótimo ter saúde, é ótimo estar vivo, mas melhor do que tudo, é saber que vida temos dentro da vida. Você lembra de uma expressão que o povo usa? Isso é que é vida. E quando as pessoas usam essa expressão, isto é que é vida, nós concluímos que essa expressão tem sido muito mal interpretada, porque o que pode acontecer com uma pessoa que goza de boa saúde? Ela é a candidata a ficar doente, e no meio da saúde, com alguma frequência, eis que a doença se faz presente. Algumas pessoas olham para a sua conta bancária, e nada de anormal acerca de uma boa conta bancária. A Bíblia não diz que é pecado ser rico, A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas, acerca de dinheiro no banco, hoje tem, e amanhã pode não ter. Falei sobre carro na minha introdução, e que tal pensar em olhar para o carro que tem? Muitas pessoas olham para o carro que tem. Mas, ainda que você tenha um Tesla, o último modelo, ou um Lamborghini, ou o que quer que seja, esse carro pode ser muito útil para trafegar nas estradas asfaltadas desta terra. Porém, não há carro fabricado por mãos humanas que possa nos ajudar a trilhar o caminho daqui até ao céu. Que tal pensar em olhar para a casa? Será ótimo se cada um de vocês tiver condições de comprar um palácio, porém, isso por si só não garante que esse palácio seja um lar. Com frequência, quem tem um palácio não tem um lar. E é por isso que eu reputo de grande importância meditarmos sobre esse tema simples. Olhar que salva. Vamos lá, irmãos. Em primeiro lugar, o que é que significa a palavra olhai com referência a Deus? Se você pegou a folhinha do esboço, então você poderá também considerar a importância de completar esses espaços e você, em algum momento, pode fazer uso desse esboço falando deste assunto aos seus amigos. Amados irmãos, no que diz respeito a olhar, o que é que isso significa exatamente? A expressão olhar que salva pode nos induzir em erro, porque Deus não é um ser físico, então nós não temos esse eye contact com ele. Assim sendo, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, aqui é que estamos nos referindo exatamente quando propomos o tema olhar que salva. Em primeiríssimo lugar, racionalmente, admitirmos, crermos que Deus existe, então isto já faz parte do conjunto bem abrangente do que seja olhar para Deus. e considerar que este Deus, em segundo lugar, é um Deus único em três pessoas e que ele habita no céu, mas habita ao mesmo tempo no coração de cada um que crê nele e este Deus contempla tanto os maus como os bons. E assim sendo, o assunto, o conceito de olhar para Deus vai se avolumando como que uma bola de neve e vai ficando mais denso e vai ficando com mais e mais substância em todo o nosso ser. Reconhecer que somente deste Deus pode vir salvação. Porque todos os outros ídolos têm falhado ao longo da história das civilizações e continuam falhando ao longo da história presente e reconhecer que permanecer neste Deus depois de crer nele isto é o que se chama olhar para Deus um olhar que origina salvação. Quero deixar claro como bom calvinista que estamos falando da velha doutrina bíblica de que salvação acontece é uma graça que vem pela fé. Quero deixar isso claro para que depois ninguém fique meio distraído e pensando que estamos falando de coisas etéreas meio sem sentido. Acontece que o conceito de olhar para Deus é tudo que diz respeito a aceitar de graça o presente da salvação e aceitar pela fé. Note bem que manter os olhos fixos neste Deus que não tem olhos de matéria como nós temos tem a ver com aceitar tudo isto que eu falei e manter os olhos fixos neste conceito bíblico real de que Deus é tudo isto e muito mais que eu falei e que este conhecimento de Deus e Deus vivendo dentro de nós é como que a estrada da manhã que nos transporta para a nossa tarde e que nos transporta para a nossa noite é como a estrada que nos transporta na verdade desde o momento da conversão até o momento em que haveremos de ver o Senhor como Ele é tentando ser um pouquinho mais concreto em segundo lugar aqui os itens estão fora por causa de desconfiguração para que parte da salvação nós devemos olhar para nenhuma parte específica mas para todas e eu destaco somente duas em primeiro lugar sem dúvida olhar para o perdão de Deus observe que este perdão de Deus é lógico perdão de Deus pertence a Deus é um ato soberano de Deus e este perdão de Deus só pôde vir a mim e só pôde um dia vir a cada um daqueles que o Senhor converteu mediante a expiação que o próprio Deus proveu na pessoa do seu bendito filho Jesus e isto é graça e eu me lembro de uma mãe que deu lá em muitas décadas passadas ouvir acerca disto naquele tempo em que havia internatos para jovens rapazes e moças e os jovens nos internatos só vinham duas ou três vezes no ano de férias a casa e numa das ocasiões a mãe deu uma bíblia de presente ao seu filho e passado muito tempo então a mãe depois de ter sido insistentemente contactada pelo filho mãe manda dinheiro e a mãe respondia meu filho tem lei da bíblia o que que o que que ler a bíblia tem a ver com o pedido que eu estou lhe fazendo o rapaz dizia meu filho leia a bíblia passado um tempo mais um contacto do filho para a mãe mãe manda dinheiro meu filho tem lido a bíblia resumindo a história porque a história é mais longa ele não tinha nem aberto a bíblia que a mãe lhe tinha dado mas dentro em algum lugar tinha um pequeno envelope mas com uma cédula de grande valor para a época acompanhado de um bilhete meu filho quando você me comprovar que leu a bíblia e comprovará quando fizer uso deste dinheiro você pode me deixar saber que eu enviarei mais e mais seguirá esta ilustração você pode pensar que é muito simples e ela é sem dúvida mas a expressão e mais seguirá me impactou naquela época eu era muito jovenzinho e nós estamos num percurso assim de desfrutar as bênçãos do senhor depois de já termos desfrutado a bênção maior da salvação em cristo e deus este deus que fixa o olhar conosco e que está requerendo que nós tenhamos o olhar fixo nele é um deus que está sempre segredando ao meu ouvido meu filho como se tudo que eu já te dei não fosse suficiente eis que mais seguirá e eu me aposso e desfruto do que o senhor me dá e eu já sei que mais seguirá porque caminho até aqui o senhor foi fiel até aqui caminho até mais lá o senhor foi fiel até aqui e eu sei quando chegar lá eu sei que mais seguirá depois do perdão mas a segunda coisa entre muitas que poderia destacar é como que o meio e o fim uma vez perdoados é então o início do processo da conversão agora há uma regeneração do coração é a obra do espírito santo olhai para deus irmãos a fim de obter diariamente a regeneração do coração e a regeneração do coração não vem da namorada da pessoa que você mais aprecia mais ama essa regeneração do coração só pode vir do senhor posso ouvir um amém irmãos deixa eu me orientar aqui com uma coisa tá eu quero ver se hoje não ultrapassa o tempo que tenho ultrapassado amados é o conceito de que uma vez tendo sido perdoado e agora recebendo diariamente regeneração do coração porque eu quero que papai do céu esteja permanentemente feliz comigo agora eu sei que é o senhor quem me sustenta não só no físico mas me sustenta na vida espiritual e eu sei que todo sustento espiritual e material em última análise ele vem de quem? do senhor todo o crescimento vem do senhor toda a graça vem do senhor todo o fruto na minha vida vem do senhor e então eu devo buscar o conceito de olhar para o senhor é algo assim abstrato por um lado discutível por outro mas ele é bem concreto e os irmãos sabem a que estão me referindo quando eu falava assim acerca da força de um olhar e quando eu falava sobre casais terem se unido a partir de um olhar eu falava com conhecimento porque foi assim com a minha esposa e foi assim com a maior parte de vocês tudo partiu de um olhar você quer agora saber concretamente mantenha bem acesa a candeia da santificação na sua vida o pastor Dom Castro falava aqui mais cedo da manhã sobre isto entre outras coisas muito importantes e como eu fui abençoado então amados tudo isto deve ser buscado no senhor pela simples razão de que todas estas coisas não residem não podem ser encontradas em ninguém mais a não ser no senhor posso ouvir um amém e em terceiro lugar qual deve ser o nosso estímulo para olhar então em primeiríssimo lugar nós vimos assim um conceito abrangente sobre o que significa olhar com referência a Deus em segundo lugar para que parte da salvação devemos olhar para o perdão e para a renovação do coração ou a regeneração buscar novidade de vida cada dia com o senhor em terceiro lugar qual deve ser o nosso estímulo para olhar nenhum outro irmãos a não ser a promessa do senhor e esta promessa vem na forma de uma ordem que se encontra no tempo verbal presente não diz olhareis mas diz olhai é agora não é daqui a pouco não é mais tarde não é amanhã não é na semana que vem não é no mês que vem não é no ano que vem olhar é presente é agora o mundo está querendo muito atrair a nossa atenção então nós estamos olhando para valores mundanos ou estamos olhando para os valores de Deus olhar para os valores de Deus conforme eles se encontram na sagrada escritura isto é em resumo olhar para Deus se me permitem nordestinizar a conversa entre o filho de Deus e o seu pai do céu é como Deus me dizendo ó meu filho ei você está olhando menino ó menino olha para mim olha para mim você tem olhado para muitas coisas para muitas pessoas em muitas circunstâncias concentra o seu olhar eu quero eye contact com você e você rapaz cuidado eu percebo que você tem uma facilidade muito grande em desviar desviar o olhar ó aqui concentra o olhar aqui não desvia não você concorda que essa é uma paráfrase apropriada para todo o convite da palavra de Deus na Bíblia de capa a capa e Deus não nos diz ó eu estou de olho em você não diz meu filho eu estou olhando para você não desvia o seu olhar de mim é muito diferente estar de olho em ou estar olhando para e veja que além desta promessa se encontrar na forma de uma ordem no tempo verbal presente ela também está no tempo está no tempo presente veja aí a promessa está no tempo verbal presente isto é se você olha veja o que diz o nosso versículo olhai para mim e sede salvos então esta promessa é de execução no presente imediato olhou este olhar complexo que eu tentei pálidamente descrever ele é o olhar próprio da salvação olhai para mim e sereis salvos é isso que está escrito aí não é olhai para mim e sede salvos então por assim dizer irmãos nós podemos concluir de alguma maneira que sim a conversão ela tendo havido um momento exato de vida a conversão ela acontece cada dia cada dia um pouquinho mais chamamos a isso processo de santificação mas dêmos o rótulo que nós quisermos nós percebemos aqui na bíblia que a força deste presente olhai para mim e sede salvos é a força daquele haja luz lá em Gênesis então é a força quando Deus diz aconteça isto então olhai para mim olhou foi salvo então dia após dia com o olhar concentrado no Senhor eu tenho cada vez mais certeza um de que sou salvo a bíblia diz que o Espírito Santo testifica ao meu Espírito que sou filho de Deus eu não fico diariamente pensando na importância de eu me sentir filho de Deus sabe por quê? porque eu não preciso me sentir você não precisa se sentir filho de Deus porque nós simplesmente somos e quem é não precisa se sentir como sendo nós somos filhos de Deus ponto final parágrafo amém irmãos? mas também a necessidade de salvação também é presente e urgente o outro lado da moeda deste convite a olhar o outro lado da moeda diz assim já estáis perdidos e se não olhar continuareis perdidos então a necessidade de salvação também é presente e urgente e quem já está perdido ou melhor quem permanece perdido quem está sem rumo para ter rumo precisa olhar como é que algum de nós se considera perdido num trajeto qualquer se o GPS não está dando certo nós temos que olhar para o último ponto de referência onde nós nos sentimos confortáveis onde nós nos sentimos bem porque conhecíamos até ali então para quem está perdido sem rumo não é olhar para qualquer outro lugar para qualquer outra pessoa é olhar para Deus porque é o olhar para Deus que salva e estas coisas são tão importantes que elas são exclusivas elas são para mim e elas também são para você mas note bem que se eu não usar o tempo que Deus me dá para eu tomar estas atitudes de vida não é você que vai tomar por mim então eu parafrasei ou melhor coloquei isso aí nessa frase o seu tempo presente é seu e não meu você dirá o dã é lógico que o meu tempo é o meu e o seu tempo é o seu mas é importante repisar isto daqui irmãos sem dúvida no sentido de que o meu tempo sou eu quem o vive é isso que significa de o meu tempo ser o meu tempo presente o seu tempo presente é o seu tempo presente não é o meu você está entendendo eu estou usando estas redundâncias todas este chover no molhado porque a não ser o tempo que temos agora nós não temos nada mais irmãos o que nós temos agora é o senhor no tempo presente e cada momento que caminhamos com o senhor nós o temos e isto é aquilo que eu chamei no domingo passado de relacionamento como sendo a única coisa que vamos levar a presença do senhor quem o tem eu repito devagar irmãos alto e bom som a única coisa que vamos levar a presença do senhor é o relacionamento com ele se o temos porque quem não tiver um relacionamento com o senhor não terá nada para apresentar naquele grande dia e também me vem a memória eu uma vez ali na aula de escola dominical comecei a cantar uma antiga canção sobre isto da importância do tempo bem antiga a canção muito tornada famosa por Amália Rodrigues e outros ó tempo volta para trás dá-me tudo que eu perdi tem pena mas dá-me a vida a vida que eu já vivi ó tempo volta para trás mata as minhas esperanças vãs olha só eu não posso concordar mata as minhas esperanças vãs como se não fosse suficiente as esperanças serem vãs que já é uma coisa oca sem sentido ainda diz mata as minhas esperanças vãs e ainda tem alguma coisa para matar nas esperanças vãs você percebe que muitas das coisas que o povo fala são abobrinhas à luz da palavra de Deus mas continua porque até o próprio sol volta todas as manhãs o sol volta todas as manhãs irmãos mas o tempo de hoje não volta todas as manhãs o seu tempo enquanto está me escutando é o seu tempo enquanto está me escutando e o uso do seu tempo enquanto está me escutando só pode ser de seu próprio uso é lógico eu não posso usar o seu tempo nem de agora nem de logo mais à tarde é por isso que nós temos que entender a força deste presente olhai para mim e sede salvos é uma consequência de uma ação presente presente mas contínuo eu olho para o senhor e eu sei que estou salvo eu repito não preciso me preocupar com a ideia de que sou salvo eu nem penso isso ao longo do dia simplesmente porque eu sou e tento viver de acordo com o fato de que Deus me fez Deus me fez lembra domingo passado Deus nos fez seus filhos e agora romanos agora temos paz com Deus posso ouvir um amém então este é o grande presente a possibilidade que Deus me dá de constantemente olhar para ele há quase 44 anos atrás a completar se Deus permitir no último domingo de novembro um jovem pregador que eu no alto da minha soberba da minha arrogância eu imediatamente rotulei de ignorantes mas foi o instrumento que Deus usou para me derrubar no bom sentido para acabar com a minha altivez e a minha conversão aconteceu ali um homem que falava muito mal português mas era o aniversário daquela que eu chamo desde então a minha igrejinha local lá em Portugal e no meio da pregação o pregador gesticou esse gesto assim e aponta lá onde estavam reunidos os jovens e eu lá estava no meio deles e ele então diz claramente e tu aí jovem que pensas que podes te esconder no meio de todos eles tu nem pensas o quão pobre cego miserável tu és sem Deus tu pensas que tens tudo e aquilo trespassava o meu coração porque era a minha realidade e eu estava sendo chamado por aquele pregador ou melhor eu estava sendo chamado por Deus através daquele homem cuja ignorância cultural foi inicialmente um empecilho para que eu captasse imediatamente a mensagem do Senhor mas foi esse instrumento que Deus usou para me derrubar no bom sentido da palavra e ele disse claramente e fica bem certo que nunca virás a ser feliz a menos que obedeças esta mensagem e sabe qual era a mensagem olhar que salva por isso eu sei do que estou falando olhar que salva e naquele instante eu perdi a minha carga esmagadora de culpa deixa-lhes dizer irmãos uma ilustração porque mexe muito comigo uma ocasião este autor Henrik Hein ele que era prematuramente incapacitado por uma terrível enfermidade e como se já não fossem suficientes essas enfermidades foram acrescentados problemas novos de coração e ele passou por um esgotamento extremo e um dia ele mesmo escreveu que se encontrava num dos museus de arte lá em Paris e ele se encontrava perante a famosa estátua de Vênus de Milo aquela fascinante deusa do amor deusa do prazer estátua estátua essa que talvez muitos de vocês não saibam sem braços porque tinha havido um terrível acidente e ela havia perdido os braços mas que ainda conserva quem a vê muita daquela suprema encantadora beleza original de quem fez aquela estátua e ali Henrik Hein aos pés daquela estátua entrou num processo como que de desespero muito remorso e por causa desta experiência ele contando esta experiência ele diz que fiquei ali por longo tempo estou citando e chorei tão apaixonadamente que uma pedra deve ter tido compaixão de mim a Deus olhou-me compadecidamente porém ela era inútil para consolar-me olhava para mim como se me quisesse dizer não vês que não tenho braços e portanto não posso prestar-te ajuda então da mesma forma meus irmãos é absolutamente inútil iludir-se mesmo acerca de ter o melhor pastor do mundo porque o pastor melhor do mundo não vai te substituir no processo de santificação pessoal você pode ser membro da igreja com os melhores valores na área de louvor na área de educação cristã do que quer que seja que nada disso vai te substituir da mesma forma que lá na casa do intérprete que é um personagem do livro O Peregrino de John Bunyan diz ali que alguém estava varrendo levantando muita poeira e este personagem não erguia os olhos para aquele que estava lhe oferecendo uma preciosíssima coroa celestial e aí vem com mais força esta ideia de olhai para mim irmãos olhai para mim meus filhos olhai para mim porque o olhar que salva a mim pertence amém irmãos e me apresso tentando ser mais ou menos fiel ao que se espera sobre o tempo gasto você se lembra de uma das características do maná eu quando coloco lado a lado com Jesus eu vejo que Jesus é o maná do céu e quatro características acerca do maná e acerca de Jesus tanto o maná como Jesus foram dádivas do céu foram vieram no tempo certo necessitamos dele diariamente e é suficiente para toda a vida foi assim com o maná durante todo o percurso pelo deserto 40 anos o maná só veio a terminar quando eles pisaram na terra prometida então veio no tempo certo o maná era a quantidade de uma tigela de dois litros de uma farinha o sabor de uma farinha com mel onde comprovadamente tinha todos os nutrientes para a caminhada do povo do senhor da mesma forma Jesus veio do céu uma grande dádiva veio no tempo certo nós necessitamos dele diariamente e é suficiente para toda a vida um dia as pessoas que você mais ama não vão mais estar ao teu ao teu lado mas Jesus sempre vai estar ao teu lado e ele é o único que tem o olhar que salva Deus te abençoe pai eu intercedo por mim mesmo eu te suplico por mim mesmo e intercedo pelos meus irmãos para que este mundo tenebroso não tenha força para nos desviar o olhar ajuda-nos senhor a que o nosso olhar espiritual esteja somente concentrado em ti nas tuas coisas na tua palavra e que nos deliciemos na convivência com o teu povo exercitando a convivência maior com o teu santo espírito louvado seja o teu nome agora e para todos sempre amém amém amém